O líder e fundador da Frente Nacional da Luta, Campos e Cidades, José Rainha, está preso por suspeita de extorsão a produtores rurais. O militante passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida pela Justiça. Rainha já foi integrante do MST e um dos principais líderes do movimento nos anos 90. Quem traz os detalhes desse caso é o repórter Jairo Nascimento. Boa noite, Jairo. Felipe, uma boa noite para você, todos com a gente aqui na CNN. Essa audiência de custódia serve para verificar se tem algum tipo de irregularidade na prisão. Como não aconteceu, ela foi mantida pela Justiça aqui de São Paulo. Lembrando que José Rainha e também o Luciano de Lima são líderes da Frente Nacional de Luta, Campos e Cidades, que foram presos no último sábado após uma operação que foi autorizada pela Justiça na cidade, ou melhor, no município de Mirante do Paranapanema, aqui no interior de São Paulo. A Justiça disse que essa operação aconteceu para que as práticas delitivas deixassem de acontecer. Eles estão sendo acusados de extorquir proprietários de terra, ou seja, queriam dinheiro para não realizar mais invasões dessa região. Além das prisões e também desta acusação de que pelo menos seis pessoas foram extorquidas, com eles foram apreendidas cinco armas. Tudo isso fará, portanto, parte de um processo daqui para frente dessa investigação e de uma série de acusações contra o líder da FNL. As autoridades também disseram o seguinte, olha, essa operação nada teve a ver com o Carnaval Vermelho. Eu vou explicar o que é isso. Agora, no mês de fevereiro, no dia 18, aconteceram invasões a uma série de propriedades em três municípios, que foram coordenadas, inclusive, pela própria FNL, que afirmou que fez essa série de invasões porque se tratavam de terras improdutivas. Eles disseram à época também que isso despertou uma fúria no mercado. E por conta da época, apelidaram isso de Carnaval Vermelho. A FNL disse que esta prisão do José Rainha tem a ver com essa série de invasões e que isso tem um cunho político. Foi uma resposta após estas invasões. Já as autoridades dizem que nada tem a ver, e sim com a questão da extorsão. Quem elogiou a ação policial e comemorou essa prisão foi o Guilherme de Ritt, que é secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Só para a gente fazer um pequeno resumo, o José Rainha ficou bastante conhecido na década de 90 como líder do MST e já respondeu por crimes de extorsão, formação de quadrilha e estelionato. Devolvo ao estúdio. Muito obrigado, Jairo, pelas informações. Raquel Landim tem apuração a respeito do caso do José Rainha? Felipe, o que está sendo alegado pelo movimento, etc., é que estão fazendo uma retaliação por conta do que eles chamam de Carnaval Vermelho, das invasões que ocorreram no Carnaval. A gente vai ter que esperar todos esses detalhes virem à tona, mas hoje eu passei a manhã conversando com pessoas responsáveis pela investigação, delegados que atuaram no caso, e o que eles me contam, ainda não vi as provas, mas que tem provas bem robustas. Você tem testemunhos de pessoas, proprietários de terra ou arrendatários que foram extorquidos, não exatamente pelo José Rainha, mas por pessoas muito próximas a ele, que, assim, eles pediram dinheiro para poder fazer a colheita da soja que tinha sido plantada enquanto aquela propriedade foi invadida, ou para poder cuidar dos animais, eles têm gravações de entregas de recurso, então, segundo eles me dizem, eles têm uma série de provas... Estão seguindo dinheiro. Eles têm uma série de provas que justificam essa prisão, inclusive a prisão preventiva, porque eles falam que pode atrapalhar o curso do processo, porque agora você vai ter instrução, testemunha vai estar depondo, etc. Você pode questionar o timing, né? O processo começou lá em 2021, eles estavam recolhendo todas essas provas e aí estoura bem agora, quando está toda essa confusão, se teve a invasão do MST nas fazendas da Suzano, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, não me parece, conversando com os delegados envolvidos, a gente tem que esperar essas provas virem à tona, que seja tudo uma narrativa. Eles, inclusive, sustentam que parte dos militantes do movimento não têm ideia de quem o Rainha realmente é. Agora, timing é sempre algo bastante questionável, entra muitas vezes na narrativa dos alvos de operações como essa. Então, se há uma investigação em andamento, a partir de determinado momento, você juntou ali todo um conjunto probatório, e você tem a base legal para uma medida gravosa que seja, como a decretação de uma prisão temporária, depois convertida em prisão preventiva, ela tem que acontecer independentemente do momento. Quer dizer, houve uma coincidência que esse mesmo alvo estava envolvido, direta ou indiretamente, com outras invasões, e aí parece uma retaliação. Primeiro que invasão está errado, né? Invasão de propriedade alheia, nesse sentido que aconteceu, no caso do MST, recentemente, é algo que fere a legislação também. Agora, causa uma confusão no debate público, dá margem para a narrativa, a gente precisa esperar, evidentemente, todos os elementos. Agora, se há um conjunto probatório que demanda uma medida gravosa por parte dos investigadores e da polícia, ela tem que ser cumprida. É claro que para você emplacar isso devidamente no debate público, você precisa trazer à tona essas provas. Agora, Renato, extorsão, que é o que está sendo apontado, para a gente entrar aqui no caso, é bem diferente de movimento social, de pauta legítima, de causa nobre. Não tem causa nobre que legitime criminalidade. Sem medo de errar, é um absurdo isso. Se for verdade, se ficar provado essas acusações que fazem com relação a José Rainha, que são acusações que não são bem receitas, né? Quem acompanha o movimento lembra claramente que, mesmo no processo de fissura com o MST, quando ele rompeu com o MST, essa era parte das acusações que o MST fazia contra José Rainha. Então, não é algo recente que isso acontecia. O MST, pela apuração da Raquel, tem grande chance, efetivamente, de ser verdade. Verossimilhança tem. Verossimilhança tem. E o que cabe apontar é o desserviço que isso faz para justas causas do processo de reforma agrária no Brasil. Porque uma coisa é pontuar a importância que a reforma agrária tem nos moldes previstos na Constituição, terra improdutiva e tudo mais. A outra coisa é usar uma causa que é nobre, uma causa que é fortemente defendida por muita gente séria, da esquerda à direita e, Felipe, colocar o seu interesse pessoal na frente de um debate que a sociedade brasileira tem que fazer. Obviamente, não dá para se condenar antes de ver as provas, não dá para correr o risco de cometer nenhuma injustiça, mas não é de hoje que José Rainha tem suspeitas e tem históricos relacionados a esse assunto. Não é à toa que o MST rompeu com ele há muito tempo atrás. Felipe, só fazer uma pontuação. A questão do timing eu coloquei só como o argumento que vem sendo utilizado pela frente. Não é que eu concordo. Quando você conversa, inclusive, com os delegados, eles dizem olha, a gente já estava com todo o material probatório pronto. E o que eles pontuam é que quando vem invasões como essas que aconteceram no Carnaval Vermelho, e que são de propriedades produtivas, eles pontuam o seguinte, as invasões, elas são prévias à extorsão. Então, eles invadem para depois extorquir. Então, sempre que acontece a invasão, pelos que eles estão... Não sempre, mas enfim. Quando acontece uma invasão, pelo que eles estão verificando os investigadores do modus operandi, disso que é quase uma organização criminosa, sempre que acontece uma invasão, você pode ter uma continuidade desse crime de extorsão. Então, essas invasões do Carnaval Vermelho têm o risco de uma continuidade do cometimento dos crimes. Daí também a necessidade da prisão preventiva, segundo me explicaram os investigadores. Joel, aí já são vários crimes, né? Você tem o MST de um lado, o Zé Rainha de outro, invasão de propriedade alheia, extorsão, e o que a Raquel está colocando aqui ainda agrava, que é a invasão para fim de extorsão. Quer dizer, um crime é como meio de se alcançar outro crime. Eu acho importante frisar justamente isso, Felipe. É um absurdo em cima do outro. É claro, a extorsão é prática criminosa, simples. Acho que ninguém questiona, nem o mais ardoroso defensor de reforma agrária, ou mesmo dos movimentos, pode questionar isso. É óbvio que é criminoso, você está cobrando ali de uma fazenda para que ela possa exercer sua atividade ou não, buscando ganhar dinheiro com isso. Isso aí, assim, é indefensável, é absurdo no topo. O que não dá para normalizar, e que às vezes acaba sendo normalizado, é o absurdo que vem antes desse. Carnaval Vermelho? Invasões declaradas em massa? E não é a primeira vez que acontecem, mas invasões declaradas em massa, em toda uma região, como se isso fosse um jeito legítimo de pleitear? Daí sim, demandas legítimas. Isso eu estou de acordo. A situação da terra no Brasil, não vamos ter ilusão. A distribuição das terras no Brasil não se deu de acordo com a meritocracia, a igualdade ou nenhum outro padrão minimamente justo. Se deu por meio da exploração, do roubo lá atrás, enfim, toda a história de injustiças que a gente conhece. Ela tem que ser sim, a reforma agrária tem que ser sim, uma pauta legítima e discutida dentro dos moldes da legislação e da política nacional. Não é por meio da invasão indiscriminada de terras que dizem que são improdutivas, mas a Raquel bem apontou muitas vezes, não são não, são produtivas sim. E mesmo quando são improdutivas, o caminho não é da invasão para um movimento. Não é ele que determina se aquele lugar está para ser assentado ou não. Então, a extorsão não tem a menor dúvida. Criminosa se fez mesmo que vá para a cadeia. Agora, Carnaval Vermelho, vamos parar de normalizar coisas que, no fundo, pioram a situação do campo no Brasil. Porque com invasões para todo lado, invasões que tentam se legitimar para todo lado, a gente tem uma situação rural do Brasil mais imprevisível, mais cara, no qual o proprietário não pode se planejar, não pode contratar serviços de mão de obra porque não sabe se vai poder fazer ou não, no qual, portanto, aumenta a miserabilidade, no qual, portanto, aumenta o número de pessoas que vai precisar de ajuda. A gente tem que punir o crime lá na ponta, mas parar de tolerar também esses abusos em nome da justiça social. Em nome de uma causa alegadamente nobre, Hélio, em vários aspectos, muita gente quer negociar com a faca no pescoço. A gente vê isso em todas as esferas. A gente está falando aqui de invasão do MST, mas você tem, na esfera internacional, invasão da Ucrânia pelas tropas russas, ordenadas pelo Vladimir Putin, e você tem uma reação do Ocidente. Tem que sair de lá para começar a negociar. E você vê várias pessoas sendo criticadas, inclusive, por esses regimes, inclusive o atual governo brasileiro, parte da China também e tal, por querer que haja uma negociação com os russos invadindo a Ucrânia. E a gente vê, pela apuração da Raquel aqui, essa possibilidade de que se invada para extorquir, quer dizer, é a negociação com a faca no pescoço. E tudo isso dentro de um contexto, de uma militância que sempre esteve próxima ao Partido dos Trabalhadores. A gente tem muita dificuldade de ver o Paulo Teixeira, petista aí, que está no governo fazendo uma condenação moral a esses atos. Vamos ver o que ele vai falar sobre o caso específico do José Rainha. E fica-se sempre com a impressão de que crime de esquerda é ato político para quem é de esquerda. E crime de direita é ato político para quem é de direita. O crime comum só é quando acontece do outro lado. A gente precisa apontar tudo aquilo que é criminoso, independentemente da causa ou da ideologia. É isso mesmo, Felipe. E no caso aqui, não tem nenhuma causa boa por trás. Não existe nem essa pretensão. Existe o marketing disso, mas não existe essa pretensão. É uma organização criminosa que age com os métodos tradicionais da máfia. Primeiro causa uma violência, depois cobra para não invadir mais, cobra para pagar por serviços prestados ou não prestados. Ou seja, age como uma máfia tradicional. Eu fico muito impressionado que essa reação não tenha acontecido. Essa reação policial de prisão preventiva e tal, de prisão, não tenha acontecido antes. Porque o Rainha foi condenado em primeira instância em 2015 a 31 anos de cadeia. Não sei como é que está o processo de segunda instância, se já foi julgado ou não. Se não foi julgado, é mais uma daquelas maluquices do Brasil. 2015 condenado em primeira e não foi julgado em segunda. E lembrando também que é mais uma maluquice. Que se fosse julgado em segunda e fosse condenado, ratificada a condenação, tinha que prender. Infelizmente, a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre isso não é essa. Que você segue recorrendo para as instâncias superiores, Supremo Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, você pode ficar aí em liberdade. O que me parece um absurdo completo. Né, Felipe? Então aí tem método muito claro, é método criminoso mesmo, mafioso. E aí eu tenho que dar os parabéns ao Tarcísio e confrontá-lo em posicionamento com o Partido dos Trabalhadores que você falou. O Tarcísio foi bastante firme, o secretário e a polícia, em agir e deter o Rainha. Enquanto o Partido dos Trabalhadores fica todo confuso, tem umas condenações meio tímidas e tal, mas o Lula não fala nada, não condena. Enfaticamente. O PT, muito menos. Então você veja como as posições são completamente diversas. É muito claro aqui o lado da justiça. Aqui é crime puro, crime do estilo mafioso. O que precisa para as pessoas condenarem isso? Isso que é a pergunta que fica na mesa, Felipe. Pois é. E só para citar o histórico de relação, porque você citou uma condenação que o José Rainha sofreu e quando ele foi condenado nessa ocasião, eu lembrei uma declaração que ele tinha dado a Maria Lídia no Jornal da Gazeta em 1º de julho de 2014, que ele disse o seguinte, eu sempre fui leal aos princípios do Partido dos Trabalhadores, ajudei a fundá-lo, sou amigo particular do Lula, votamos na Dilma e eu não tenho dúvida de que volto a votar na Dilma pessoalmente. Então essa foi a declaração do José Rainha, esse que agora está preso depois dessa condenação, a gente vai ver aí quais são os processos realmente que estão em andamento em relação a ele. Não estou fazendo aqui culpa por associação, estou simplesmente mostrando o vínculo histórico que existe entre José Rainha e Lula e o PT e a Dilma, entre o MST e esses agentes também. E no contexto de quê? Da falta de condenação moral por parte dessas pessoas em relação a atos criminosos. Isso precisa acontecer de todos os lados do espectro político.